Essa ferramenta de remoção de ruído dentro do CapCut, cara, é simplesmente sensacional. Se você quiser aprender como usá-la, fica aí que é logo após a vinheta. Seja bem-vindo ao canal Service Tech, o seu canal de tecnologia e informação. Eu sou o Felipe e hoje eu vou te ensinar como utilizar o CapCut, que é um software de edição de vídeo que traz muitos recursos para a sua edição de vídeo ficar mais fluida e mais dinâmica. E são vários recursos interessantes, cara. Dentre todos esses recursos, um deles é o Noise Reduction ou a redução de ruído se você estiver utilizando o seu CapCut em português. Lembrando que o CapCut tem a sua versão Pro, como você pode ver aqui em cima, eu estou usando a versão base. E mesmo na sua versão base, cara, aqui tem muitos recursos muito interessantes, cara. Um desses recursos que está aí, gratuito, é o Noise Reduction, que simplesmente vai pegar a gravação, a sua gravação que você fez, tanto do seu áudio quanto do seu vídeo, e ele vai reduzir esse ruído de fundo para sim estar te ajudando a ter uma qualidade melhor nos seus áudios, nas suas gravações, cara. Por exemplo, aqui eu tenho uma gravação que eu já fiz. É só você rastar, abrir o CapCut, rastar o seu vídeo aqui e soltar aqui no CapCut. Lembrando que aqui são os vários formatos. Primeiramente aqui, se você quiser gravar um vídeo, sei lá, na horizontal, tem todos os formatos aqui do lado. Se você clicar aqui em rátio aqui, você vai ter todos os formatos aqui, basicamente os mais comuns. Você também pode fazer customizado, ou no meu caso aqui eu estou usando 16x9, que é esse padrão widescreen aqui que a gente está acostumado. E também tem a versão aqui em 9x16, que é basicamente isso aqui, só que na vertical. E aí você pode utilizar para os seus vídeos aí no TikTok, no Reels, no Stories aí. Você pode usar à vontade. Eu vou voltar aqui no padrão e vou deixar aqui em 16x9. Pronto. Está aqui o seu vídeo, arrastou o seu vídeo, soltou aqui na timeline. O que você vai precisar fazer exclusivamente é vir aqui em áudio. Geralmente vai estar aqui nessa parte, vai começar aqui, vai estar em vídeo, você vai vir em áudio, vai clicar aqui em áudio e vai descer até encontrar a opção aqui, Noise Reduction. Antes disso, eu vou colocar um trecho do vídeo que eu gravei de teste para você ver como é que está o som desse vídeo original. Hoje aqui eu estou fazendo o teste, a prova de fogo aqui dentro do CapCut, cara. Eu vou estar utilizando aqui o Noise Reduction para tentar diminuir a quantidade de ruídos ambientes. Esse é um recurso que está de graça disponível dentro do CapCut para você tirar os sons ambientes do seu vídeo. Lembrando que muitos desses recursos que você encontra, pronto, você viu esse vídeo aqui e você percebe que tem esse barulho de fundo, justamente porque é o barulho do ventilador. Se é um tratamento de som, o áudio ia ficar desta forma. Pode ser que seja a sua realidade, então eu vou te ensinar a remover esse ruído de uma forma. Lembrando que ele não é 100% perfeito, mas se você tiver aquele barulho de ar-condicionado, barulho de ventilador te atrapalhando, ou até mesmo pessoas conversando bem baixinho assim, saindo de fundo, você vai conseguir remover. É só você vir aqui, você vem aqui, geralmente vai estar no básico. Se você tiver em português, em áudio, você vai descer até Noise Reduction. Lembrando que se você tiver em português, vai estar aqui redução de ruído. Você só simplesmente clica aqui e o seu efeito já está aplicado. Olha só a diferença, cara. Hoje aqui eu estou fazendo o teste, a prova de fogo aqui dentro do CapCut, cara. Eu vou estar utilizando aqui o Noise Reduction e você percebe que, cara, realmente ele ajuda bastante. Claro que tem outras maneiras de você fazer. Eu, por exemplo, utilizo o microfone da Fifine. É o Fifine K670 que vai estar aparecendo aqui no card. E antes de você começar a gravar o seu áudio, se você estiver usando o microfone ou no computador, lembre-se de ajustar este áudio antes de você levar para qualquer outro programa para você fazer. Por exemplo, como eu utilizo aqui o microfone da Fifine, eu vou abrir aqui e vou mostrar para você como é que mais ou menos eu deixo a minha configuração. Eu mudei aqui a câmera de posição para poder facilitar para você entender. Mas vamos lá. Basicamente você vai ter uma setinha que vai estar aparecendo aí na sua baia-tarefa. Do lado, geralmente do lado do horário, vai aparecer o íconezinho de volume. Você vai clicar com o botão direito e vai clicar em sons. Eu vou arrastar para cá. Você vai vir aqui em gravação. Vai descer, vai procurar aqui o seu microfone. No meu caso, este microfone aqui pode ser que o seu esteja reconhecido como outra forma. E eu vou clicar em propriedades e vou vir até níveis. Você percebe que o nível do meu microfone, ele está em 95%. Isso porque eu deixei bem pouquinho aqui o nível do microfone, cara. Ele deve estar em 10%. Aqui, claro que não aparece o nível, isso aqui eu só estou dando um exemplo. Ele está basicamente no volume em 10% e aqui eu vou deixar ele em 95%. Aqui foi a configuração que eu achei mais interessante para o meu microfone, cara. Pode ser que para você as configurações que você tenha que fazer para o seu microfone sejam diferentes daqui. Então vai testando, vai colocando aqui e vai ajustando o microfone caso o seu tenha como ajustar por aqui. Ou então você testa por aqui para o seu áudio sair o mais limpo possível para você conseguir usar. Porque como eu falei, é um recurso bastante funcional, porém ele não faz milagre. Uma outra forma que eu fazia antes, que pode ser que para você funcione, é o Audacity, que é outro software. Dessa vez é um software de edição de áudio, que ele é gratuito, cara. Esse aqui é 100% gratuito, esse aqui você não precisa se preocupar com nada, cara. Esse aqui é grátis mesmo. E você, só você configurar o seu microfone. Eu vou procurar aqui, ó, dispositivo de gravação. Você vai escolher qual é o microfone que você vai estar utilizando. O meu é esse daqui, o microfone USB. No meu caso é esse aqui que eu estou utilizando. E aqui eu vou, já selecionado ali, eu vou iniciar uma gravação de teste. Essa aqui é a gravação de teste, utilizando o Fifine K670. Eu estou querendo utilizar esse microfone para fazer a redução de ruído. E você vai ver o áudio original e o áudio agora, depois, com o efeito aplicado, cara. Esse aqui é o teste, é o efeito que a gente vai fazer. Eu vou estar selecionando um pedaço do som para você ver como ele vai estar todo cheio de ruído. Olha isso aqui. Eu estou querendo utilizar esse microfone para fazer a redução de ruído. E você vai ver o áudio original e o áudio agora, depois, com o efeito aplicado, cara. Você percebe que está cheio de ruído. Justamente esses músicos aqui, ó, que nasceu nas waves, que são essas formas de som. Você percebe que tem um bocado de um monte de chiado aqui. Esse chiado, ela, esse chiado é o ruído de fundo. É tanto que se eu clicar aqui, você vai escutar. E a gente quer remover exatamente esse ruído. A gente vai fazer o quê? Você vai vir até efeitos. Você vai selecionar somente uma área do ruído que você quer. Você vai clicar agora em efeitos. E vai vir aqui, ó. Vai descer até você encontrar remoção e reparação de ruído. Vai clicar aqui em redução de ruído. E primeiro, antes de você aplicar, você tem que mostrar para o Audacity o que é que você quer que ele remova. Nesse caso, esse ruído eu vou dar uma demonstração. Você vai ter que obter perfil do ruído. Feito isso, é bem rápido. Você vai dar um CTRL A para selecionar todo o áudio agora. E você vai vir novamente em efeitos. Você vai procurar aqui em remoção e reparação de ruído. E vai clicar novamente no mesmo efeito. Dessa vez, você não vai precisar mais obter o perfil porque ele já obteve. É só você clicar aqui em OK. E você percebe que o ruído já foi embora. Olha só. Eu estou querendo utilizar esse microfone para fazer a redução de ruído. E você vai ver o áudio original e o áudio agora depois com efeito aplicado, cara. Bom, esses aqui foram os recursos. Novamente, eu gostaria de ressaltar para você ajustar o seu microfone o máximo que você puder. É porque esses softwares, eles fazem isso. E que eles vão salvar a sua vida. Porém, eles não são milagre. Você vai ter que ajustar o seu microfone bastante. Antigamente, a gente utilizava o Goyo, que era um plugin que a gente utilizava tanto no OBS, só que ele ficou pago. Não é mais gratuito. Porém, ele é um ótimo recurso. Dá uma olhada no vídeo que vai estar aparecendo aqui no card. E você vai ver que esse programa, cara, é simplesmente esse plugin. É simplesmente sensacional. O que ele faz, nenhum desses softwares chega nem perto do resultado. que o Goyo, ele tem. Infelizmente, o Goyo não está mais gratuito. Se você quiser, você vai ter que assinar o Goyo. Mas, cara, se você realmente é um profissional e você precisa de áudio, você sente a necessidade de ter o melhor tratamento de áudio possível. Cara, assina o Goyo, que vai ser a melhor coisa que você vai fazer na sua vida, cara. Vai ser o melhor resultado de todos. Lembrando para você, cara, se você quiser adquirir ótimas peças para computador, peças de áudio, cara, iluminação, câmeras, jogos de mídia física, celulares e tudo mais, dá uma olhada no link que a gente vai deixar na bio. Tanto na descrição aqui embaixo, quanto na bio, ótimos produtos que a gente selecionou para você de lojas confiáveis, que a gente selecionou para você. E você comprando, você ajuda o nosso canal aqui no YouTube. Nós também temos, cara, o nosso canal de ofertas no WhatsApp. Dá uma olhada lá, passada lá. Tem muita promoção, muito boa. De verdade, a gente separa para você. Toda semana a gente está trazendo ótimas promoções lá. Você pode conferir. Vai estar aparecendo o link da bio, também está aí abaixo. E falando nisso, a gente também tem o nosso outro canal, que é o canal Academia X1, que é o nosso canal de gameplays. Lá a gente faz revide jogos, a gente discute sobre jogos também. As novidades dos games, cara, jogos grátis é toda semana. A gente vai trazer sempre mais conteúdo lá. Então se inscreve lá no canal, porque a gente também faz live lá. Então se inscreve lá, dá essa força para a gente. Tem as redes sociais do Service Tech, que é arroba Service Tech, tanto no Instagram quanto no TikTok. E do Academia X1, é arroba Academia X1, tanto no Instagram quanto no TikTok. Espero que o seu vídeo tenha te ajudado de verdade. Muito obrigado por assistir até aqui. Valeu, falou e até o próximo vídeo.